Fala meu povo, como é que cês tão? Só alegria, aqui é o teu só na alegria Ó, e o Pneir criou outro perfil, moçada No Instagram dele, só pra postar vídeo de que, Pneir? De, ah Altamente, pressurizadas, ó Aí moçada, dá uma hora que ele montou na Gaiber Cor de novo Aqui, ó, ó, ó Ah, Gaiber Cor de novo Tá de pneuzinho novo agora, moçada Ó, esse aqui é um pouquinho diferente do outro Que o outro que eu tinha, na verdade tá muito cheio, tem que fazer um pouco ele Ele tava O outro que eu tinha, ele era, acho, o perfil mais baixo Ele era mais aqui, assim, ó Esse aqui já é mais baloadão Aí parece que o pneu é um pouco mais fino, né, dá a impressão Mas olha Outra coisa Então vamos lá pra sacamento de silagem Terminar de sacar esse silagem aqui, moçada O patrão encheu a carreta aqui pra nós E depois não vai fazer o que, né? Hein? Depois não vai fazer o que? É O que não vai fazer depois? Depois? É Vai dar a vaga Vai montar os calços na Oneira? Ah, vai montar os calços na Oneira? Ah, eu tô com os calços ali, moça Para montar, fazer um Um Oneira off-road Off-road não, né? Como é que é a mood? A Oneira mood? Vamos ver se o pneu aceitar Dá pra montar os calços na Oneira Vai depender do serviço, né? Eu quero é dar uma estreada no meu pneuzão novo, rapaz E a moto, mineiro? Tá pronta a moto pra não andar? Ah, não Não tá ainda? Eu espero que o pneu ficasse pronta com essa moto Vai ser dar uma volta, mas até agora nada, moçada E a reforma da Kyper Cruyne, moçada, tá por vir aí Estamos estudando as coisas já Pra não começar a fazer as mudanças já Eu acho que vai dar bom E vai ficar show, hein? Ah, moçada, eu não lembro se eu comentei com vocês no último roça-vlog nosso No último roça-vlog eu tava plantando, né? Não tinha nascido os patinhos ainda Nasceu os patinhos, moçada Depois eu vou lá mostrar pra vocês Acabar de sacacilar, acho que eu vou lá mostrar Os bichinhos tudo amarelinho Tinha, acho que, 12 ovos, se eu não me engano Era 12 Perdeu um, perdeu dois Ficou dez A coisa é mais bonita Eu vou mostrar pra vocês depois De tarde tem que vacinar o gado Tem que vacinar gado? Noi Tem que vacinar gado? Gado? Tem que vacinar o gado de tarde, moçada O patinho falou que eu não tenho que vacinar o gado de tarde Então a gente de tarde vai fazer vacinação no gado É, vai desverminar E passar cor de carrapato no lombre A cabeça! Pega aí Vai que fecha Tô tocar ali, peraí Tira aí pra mim Essa coisa Essa coisa tem nome Minha Kipercross Olha o pneu Olha o pneu Olha o pneu Olha o pneuzão Olha o pneuzão Ai, caramba Já foi cagada Já tava erguido o comando da forradeira Certeza que já amassou Olha a enciladeira Esse negócio de baixar comando Esquecer que tá abaixado, hein? Desliga o trator Depois abaixa o comando Fui ligar o trator Já subiu com tudo Ué, eu sei que largou Você que desligou o trator Ah, eu que tenho que ver isso aí Eu sei que desligou o trator Costumo mostrar de ligar o trator Vai parar com o trator E abaixa Depois que desliga o trator A hora que liga o trator Aí manda na posição Que tá o hidráulica E sobe, arrebentando tudo E ou nada Aí, moçada Restinho no restinho Bora fechar nosso sacamento Slides por hoje Mostrar pra vocês Nossos patinhos Moçada que criou Chocou, né? Só que tivemos que fazer Diferente do que não é feito Da última vez Da última vez Largou tudo sorto E a pata Não cuida desde direito Vai largando tudo pra trás Tudo cortecando Acabou que sobrou Um patinho só, moçada Dos sete Semana que tinha criado Outra vez Então dessa vez Na fechou na gaiola Até Atingir um certo tamanho, né? Até ficar maiorzinho E nós Daí nós Cuida Deixa eu pegar um aqui E nós Cuida desde aí, ó Olha aí Né? Que bonitinho Olha só Amarelinho É É Mas é bonitinho Olha só E aí tem Acho que Onze Onze Dois Quatro Eita Meu filho Aí vai lá Dois Quatro Seis Oito Olha lá Subiu Vizinho Da pata Dois Quatro Seis Oito Dez 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 Patinho Ai Que bonitinho Já Vocês já derrubaram A água Do seis Deixa eu pegar Mais água Pra vocês Lá Olha os cabos Tudo rastando No chão Ai Desengatar Uma voadeira Vamos A carretta Né? Que tava Se laje Não terminou De sacar Agora vamos Desengatar O pobrezador Aqui Que não tirou No barracão Pra tirar O 113 Pra pegar Um muque Né? Os vizinhos Nosso ali Pediu Pra ajudar Ele levantar Um poste Ali Puxar E puxar Um fio Lá Uma energia Ali Aí pediu Pra levantar Um poste Pra eles Lá Aí Acho Que não Vai lá Aí Vamos Tirar O Pobrezador Pra sair O 113 Do barracão E o 750 Vai agatar O quinchinho De hidráulico Pra carregar O poste Pronto Tá bom? Tá certo? É isso aí mesmo Tá bom É isso aí mesmo Agora Pra travar ele? Agora não trava, né? O mineiro já quebrou Moçado Você quebrou O parafuso Ali Agora já tá Acendo Sem a trava Do lado De cada Trator Aí O patrão Não tinha Comprado Parafuso Novo Comprou, mano Não, tem que Sordar ainda Aí tem um braço Aqui, moçado Quebrou Quebrou Esse pino Aqui Então é isso aí Vamos Não tem Mas vamos aonde? Mas já? Já Era para a chavagem Uma hora atrás Mentira Não é nada Pô, 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 chaveta Dando as espinas Que não vai Ver nele Que chaveta, pai? Pô, chaveta nele Não, ele é liso Não vai resolver nada Não, não, não Deixa baixo Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixo Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Barça Ô, meu Deus do céu Tá doido, rapaz? Basta aí, moço Oxe Oi Ô, basta aí, rapaz Cai de cara Que vai deslizar Eu vou Vou a pé Antes da ir lá Ajudar o vizinho Moço Deixa eu dar uma ajeitada Aqui no pneu da Kuiper Cross Que Eu não sei acontecer o quê Que eu coloquei o Coiso novo Pneu novo E agora tá sobrando corrente E eu acho que eu já puxei Tudo na coisa aqui Não tá batendo os trenques não Será que o motor Seu for de alinhamento? Só se o motor Seu for de alinhamento Sol, velho Aqui, ó Eu já puxei tudo na regulagem lá de cá Tudo E ainda não tá dando ainda não Aqui tem que puxar a mão um pouquinho, né? Porque se você trabalha torto A corrente fica pulando fora, né? Aqui, ó Aqui tá muito esticada Mas é mais ou menos nessa regulagem aqui, ó Aqui tem que ficar um pouquinho mais esticada aqui Tem que ficar aqui, ó Só que daí na chapinha lá de cá Tá dando regular, não é? Ai, ai, ai Que zebra Aí eu vou apertar aqui Depois eu vejo o que eu faço Que tem que ficar aqui engrenado Tem que ficar engrenado aqui Esse pininho aqui, ó Tinha que ficar engrenado aqui Não é uma coisa aqui, né? Agora que eu achei o problema, moçada Botaram a chapa Errada aqui de coisa, ó Essa aqui Tem menos regulagem Essa aqui é do lado de cá E essa que tem mais regulagem É do lado de cá Aí não vai dar certo mesmo Tem que arrancar tudo fora E botar tudo novo Tá surto, tá surto Eu escolhi com um toco aqui, irmão Aí você não vai cair essa bexiga aqui Cadê a emenda da corrente agora? Vai ser emenda mesmo Só vou Botar pra cá Vai ser pula fora Aê, moçada Agora deu Parece que deu Agora só vou dar uma engraxada Nessa relação aí, né? Que Vou falar uma eternidade Que não vê Olha Oi! Tô engraxando a corrente da moto Pera aí Botar um óleo Que estranho aqui, né? Ih, caramba Isso aqui não adianta, moçada Tem que arrumar uma saboneteira Alguma coisa aqui Pra ver se mantém Nubrificado isso aqui Porque seca demais Essa corrente Não sei o que que tem Que seca tanto Vamos fazer o abastecimento A minha Que o Biner Catou tudo O Megasleno Ixi, não tem nem um funil aqui, né? Vamos jogar mais fora Do que dentro Esse trem aqui Vamos ver se não dá A conta de acertar Aquele trem ali Eita Acho que eu não vou Ter que dividir um pouquinho Moçada Não dá a conta de jogar Tudo dentro, não Aqui Vou botar um pouco Dentro Aqui assim Eita Mesmo assim Eu tô jogando fora, hein? Aí Tirar um pouco, né? Aí Agora consigo virar Aí eu jogo tudo fora Encheu o tanque Bora não é, moçada Vamos ver se não vai escapar A corrente agora Saiu até agora Não acho que não vai sair mais, não Aô Certo? Deixei o Biner com o patrão lá fazendo o serviço Moçada que já deu hora de tratar do gado Aí se ficar lá arrancando o posto lá E vamos jogar comida pra pecuária Como eu tô sozinho Hoje não vou descascar Não vou arrancar de silo não Vai ser no saco de saio mesmo Onde é que larguei meu canivete Né, buzina? Catei o saio Pra jogar pro gado aqui, moçada Coloquei pra dentro Aqui, larguei meu canivete fincado na madeira Aqui Vem, polaca Comeu tudo Começou a comer agora, né, polaca? Já tô perguntando se eu já comeu tudo Jogar, foi ela pra você aqui Jogar, né? Jogar Aí, moçada Tudo tratado Foram três sacos, sei lá, de lá Mais meio aqui E aí joguei o restinho que sobrou Pro lado de cá pros bezerros Aí, ó Tudo comendo Já falei pra vocês, né, moçada Que o nosso arame aqui funcionou, ó Agora eles tão respeitando o arame aqui Não tô entrando pra dentro do coxo Mas você vai ter que dar um jeito de acertar Oi Vai ter que dar um jeito de acertar do lado de lá Agora que aqui lá O gado de lá resolveu agora entrar dentro do coxo Acho que a gente vai ter que fazer a mesma coisa Cortar o portão Igual a gente fez aqui Corta o portão Faz a estrutura do lado de cá E deixa a gente do lado de cá E falando isso Senão ele nunca mais pintou ele também Vá comendo Vá comendo Farela jogada Caraca Colocar tudo De sair de comida de farela pra vocês Eita Não lembro se tava colocando comida de sal pra vocês Tava colocando sal pra vocês também Pra mim que vocês só estavam mamando só Ah, eu acho que sim Trata das vacas ali Lá Tudo lá já tinha Jogou sal É isso aí Então eu acho que eu fiz tudo Espero não ter esquecido de nada E eu vou ter que baixar um pouco O pneu Esse pneu aqui Não sabe que ele tá muito cheio Ele tá pesado Dá pra sentir Não, tá cheio Tá cheio demais Baixar mais ele Ele tá muito cheio Tá E eu acho que o ar Minha folha do ar tá um pouquinho torta E eu tô O pneu é novo Mais pesado que o outro que já tava, né Aí eu tô andando com ele Dá pra sentir o bicho com o pneu Vibrando Baixar pra um Umas 20 libras Será que tá bom? Acho que podia baixar até mesmo, né Vamos ver Esse pneuzão é meio duro Aí, ó Já senta mais no chão Aí, já fica melhor Esse pneuzão é duro O bicho pode andar Quase murcho Que parece que tá cheio ainda A próxima aquisição nossa É trocar essa relação traseira Tá escapando corrente Se a relação não tá segurando a corrente Boa Bateu, pegou Ó meu chapéu Ui, já trocaram por outro lugar Já, moçada Parece que tá pesado Tem que tomar cuidado Pra não pegar em cima Olha lá E riscar o pistão Vai começar a vazar hoje Mal cheguei aqui O bineiro já me passou Outro serviço Me precisa Largar até meu chapéu Buscar água Vamos voltar na alenca Buscar água Vamos ver se tá Bateu Pegou mesmo Ó Eita 125, né Falar pro cê, moçada Depois que eu botei o pneuzão novo Ó a moto ficou mais arda Não, eu acho que subiu tanto assim Não, exagero também Mas deu uma levantada boa Meu pezinho tá nem arcaçando o chão agora É, eu não sei Se é porque eu encorcaro ele também De repente Vai ficar bonito assim De trás assim mesmo Só do pneuzão novo, ó Ah, acertador Fica muito chique Mas não dá conta De levar os dois aqui agora Eita Acho que ela ficou mais pesada Pra andar também Ou tem uma coisa travada aqui Opa Opa Ah, agora que eu ia baixar Do pneu, moçada Parece que ela ficou até mais macia Ó, tem que limpar esse canto aqui, ó Ou só esse embarcador aqui Parece que ela ficou até mais macia Eu só tô achando que ela tá meio torta Essa A frente dela aqui Não sei se tá só torcido O suporte do bengalo aqui Ou se entorgou a frente mesmo As bengalas, não sei Mas parece que esse lado direitinho Tá mais puxado aqui Ó Tá torto mesmo Ou não sei se é o guidão Pode ser o guidão também Então é isso aí, moçada Cabema no serviço por aqui Bora, vamos lá em casa Que eu acho que a gente vai Vacinar o gado ainda hoje Esperar o patrão chegar lá em casa Pra ver se vai vacinar mesmo Mas eu acho que sim Que tá esperando baixar um pouco O sol Pra colocar o remédio no lombo, né Bate o pé ali pra mim, ó Bate o pé onde? Não, não cai não Cá, pai Pra ficar de boa Ó meu pneuzão novo, ó Vai vacinar o gado agora? Tá É o jeito, né? Vai, vai, vai Aí Não tá mexendo, não Aí, ó Ó, lá, ó Ó, ó Não tá sabendo trabalhar lá, não Ah Tá por fora, hein Você devia ter tirado embaixo primeiro Depois em cima Vem, Valor Vem, ué Agora como é que arranca aí? Assim? Ó Ó Ó Ó Ó Tamanho que tá esse mijo, ó Eita bexiga Ó moça Entre o nosso último roça-vlog Que a gente terminou do prantinho, né Deu uma chuva aqui pra nós De 40 milímetros Ó como é que tá bonito o mijo A chuva que deu O último dia A chuva E de 40 milímetros Aqui, ó Aonde? Vem Vem Não, vem mãe Vai mexer com o gado lá Vai mexer com o gado lá Ué, você falou que era de tarde Tinha que jogar o negócio lá Vamos Ó, vem Tá bom Não apertar muito, não Você não tá acertado, então Hã? Você não falou nada Ah, você vai ter que dar afastadinho Não vai fechar, não Olha aí, ó Vai pra frente um pouquinho Vem Pode ir Ei, afasta Pode ir Tá bom aqui Aí Eita Pera aí Vai pra frente Aí Vai Vai mexer lá Ou é Tinha Bom dia Amanhã Eu pensei que não ia lidar com o gado Hoje Tava doido pra dar uma guiada Vai ficar pra amanhã Então amanhã Basta lá no gado Vocês se safaram Uma guiada hoje, hein Mas não vão se safar amanhã Amanhã tem guiada, não vocês É Essa pintada aqui é muito sem vergonha É, coça a barbela Vem aqui pra nós coçar a barbela Coça a barbela É, coça a barbela Aqui, ó A barbela Amanhã então vocês não escapam, viu Vem aqui, banca Vem Vem aqui, vem Isso, aqui Vamos parar Vamos parar Ah, como que eu queria ter um pezinho agora Pra escorar na árvore mesmo, moçada Ai Nossa, que peso Eu acho que essa roda traseira em mim tá travando, moçada Em algum lugar Será que não tá voltando, meu? Pedalo do freio aqui Ué, mas tá surto aqui Não, tá voltando Será que tem que surtar mais? Vou surtar mais Trem aqui pra ver Tá travando Não sei Deve ter pegando alguma coisa aí Que tá freando, não sei Mas é isso aí, meu filho, ó Fih, vamos fechar nossa vossa joia Com o sol lá em riba ainda, moçada Mas acabou o serviço, fazer o quê? E tem um canal novo também, moçada Quem gosta de jogar, curte um gameplay Vou deixar na descrição do vídeo Aqui embaixo, aqui, ó Pra vocês Nosso mais novo canal Só pra jogar gameplay É um bem atrás do outro A moça tá freando agora, moçada Não sei o que tem ali, ó Aqui na frente Eu acho que eu apertei muito a bengala dela ali Mas não era pra acontecer isso Será que tá fartando Alguma coisa no meio aqui? Parece que tá fartando alguma coisa aqui no meio aqui Ou não, não, acho que não Porque não pode Eu apertou o negócio que aí fecha a bengala dela Freia a moça Nunca vi isso Eu apertei demais Vou sortar um pouquinho pra ver Aí eu vou andar com a moto Que a roda sorta Agora eu acho que ela tá muito mais veloz, moçada Ó Tá levinha Vamos ver E agora tá pré-ligada Ela só tá escapando corrente pra caramba Ó Aí a moto vai embora agora Ó Muito mais veloz Agora se eu tentar dar um rozeirinho aqui Ela vai escapar corrente Quer ver? Olha lá Nem fiz força Mais um problema pra resolver É um veial atrás do outro Essa relação traseira Eu acho que... Eita Ou não é coxa Mais uma corrente Ou não é troca a relação traseira Ó E ela parando ligada Agora Abner 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 Pera aí Pera aí Deixa eu tentar baixar um pouco Tem que pegar a chave de pena lá Ó Ó Não Você foi cagada Você foi cagada Não tava... Não tava aí Viu? Não, ela tá escapando corrente Quem tá escapando corrente? É, ela tá escapando corrente Vai escapar a corrente Vai escapar a corrente Olha o tamanho do pneu Então por isso mesmo Vai, 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 vai Ela não aguenta Ah, não aguenta Aonde não aguenta? Ó, ó, ó Pera aí Agora vai Ó Vou no grau Passa a perna pra trás Vai escapar a corrente Caputou Caputou Ó, bateu na caminheta Tá bom, tá bom, né? Tá bom já Já vai acabar com a minha moto Eu vou ter que pagar Ó, 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 ó Eu tô falando Tá bom, né? Vamos guardar Vamos guardar Tá bom, já deu É essa aí mesmo? Hum? No outro dia Moçada de vida O nosso último roçavró Que não ia vai assinar o gado Né? Não vai assinar o gado, né? Né? Não sei, vai Mano, não tá pegando os trens aqui, não é? Não vai falar Vai assinar o gado Aí, aqui, ó Que cenário de aguia É... No couro, pai, vai ser muscular Eu acho que é essa do maker Pro couro? Essa do maker Pode pegar a menorzinha, né? Não, grande Aí, ó Pode pegar essa aqui Essa? Não tem a outra que é um pouquinho mais? Aqui, ó Aqui, essa aqui Não é pro couro, rapaz Não, essa aqui vai passar Pode botar essa aí Pode botar, vai por mim Essa aí a gente vê de ladinho, assim, ó Aí você não sabe muito? Não sabe o que, rapaz Aí Pegou tudo? Esses dois aí, eu acho que não Isso aqui também? Não, isso aí não Então Tá gelado isso aí? Não, o outro é cheio E aí tá gelado Isso aí é possível, não Esse aqui, pra cá Isso aí é gelo, rapaz Isso aí é gelo, não? É pra gelar o trem, rapaz É só o veneiro mesmo A minha ferramenta Mas não foi o bezerra? Nós fiz só os picos lá Então e agora fazer o que? Usa o outro ali, ué Não De cá nós fiz, ué Nós fiz só um Nós fiz só um do outro Você tá falando nos lados de dentro da mangueira, né? Ah, aqui fora, mano Acho que é todo mundo também Tem um novo Que nós jogou, ué Tá, vamos lá Eita, aqui tá É a deusebra aqui, ó É magrão É magrão? Negócio vazando aqui, ó Peguei Tiro de pé Vem Ixi, nossa Isso aqui a gente não pode ter contato com a pele, não, né? Não, ele vai entrar no corpo Ixi Lava Começando bem, já Traz aqui desse aqui, ó Eu tô me vacinando aí Tá bom que o carrapato não pega, né? Primeira cagada ali É, se aplica na vaga, tu não pode aplicar nisso aí Eu não tenho carrapato aí Vava lá Essas horas Lá em cima lá Na torneira ali Melou tudo Olha lá a verdade, ó Ixi, um óleo Vamos ter que meter detergente Agora morreu geral mesmo Do jeito que eu sou estabanado, moçada Remédio de jogar no lombo E eu jogando em mim mesmo Mais um meio Só aquele detergente Que agora vai Bom que tá calor Acabou o medicamento Já acabou, já? Já acabou, já Vamos Primeiro vamos fazer a... Cadê? Pegou outra xeringuinha Tá ali, né? Azul? É pra eu precisar É pra... aqui Essa aí então Não, tem outra lá Mas põe essa aqui, ué Não, essa agulha aí também Você vai usar as duas, né? Ixi, essa agulha aqui Essa agulha aqui é um trabalho pra arrancar aque Você não faz demos, né? Nossa, eu faço Tem uma... Se a patrônia for usar ela A gente tinha que levar Tá o alicate Nem rindo pra arrancar Ela não saiu quase, não Ixi, até eu achando É pra essa agulha agora Normalmente nós deixamos As caixinhas aqui, mãe Não tá aqui? Aqui Aqui, ó E essa aqui Vamos fazer logo, cara Você vai fazer? É aqui Tá regulado certinho embaixo Já? É no couro, viu? É só no jersey holandês É, picanha É no braço ou na bunda? Ó, picanha Vai ser chifrinho É no couro, meu filho É aqui? É Picanha Ó, picanha Só uma goiadinha Remédio Aí, ó Pronto, picanha Aí, ó Eita Tá misturado, não Vai perder as contas Pega esse grande aqui, ó Pega a cabeça Pega um laço Põe na cabeça Não, pra quê? Não, mas aqui não vai não Se quiser é manso Pronto O jarzinho Esse aqui, coitado Não pode correr muito ali não Ele deita É no couro Me afinei pra baixo Não Olha, não encontra? E desce pra baixo Aí Uh, que couro duro De sapo Pronto Couro de sapo Que couro de sapo O holandês agora Vou te ver Esse holandês é o Que mais dá trabalho Ele parece que é mansão assim Mas é o Vem, que ilandês Isso é forte Remedinho Aí, ó Pronto Esse aqui é um pra quarenta Um pra cada um Uma pra quarenta aqui, ó É Os grandão vai dois Vai fazer todo mundo isso aí? Aí deixa o branco O chiquito e o caramelo Ah, deve tá uns sessenta É uns sessenta e setenta Aqueles maiorzinhos lá já, né? Ou eu tô ruim de base? O chiquito, o brancão e a... Mas eu acho que esses Gers aí Também dá uns cinquenta, né? Por aí, por mais Será? E esses... Esses Gers aí já dá uns Três 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 Fica uns três Em mulheres Nesses maiores Aqui Olha lá Olha lá Tudo curioso Lendo, parceria Vai, né? O brancão Com mais Dá trabalho O brancão é violento Três, né? Aí É... Só nos grandão? É os pequenos Depois tem que baixar Cadê esse aqui já, então De novo? Vai, os grandão? Os pequenos é tipo essa, né? É... E vai lembrar? Foi cada hora de um lado Ai, picanha É a última, a picanha Segura, magrão É a última, a picanha Nossa, menino Aí Aí, jogando fora O brancão O chiquitão O chiquitão aqui, ó Não, gente Esse aí é... É o maior Vem, chiquitão Vem, chiquitão Vem, chiquitão Vira aqui pra... Ah, chiquitão Eita Chifrinho, ó o chifrinho dele Segura Ó o chifrinho dele Só uma goiadinha, meu filho Remedinho Nem apertei, hein? Aí, ó Não fez isso, não Foi, eu apertei lá dentro Foi mesmo? Fica vazando, parece Aê O brancão De novo? Pode jogar, ó Chamei, vó Bem, graças a Deus Eita Tá o bineiro Peraí, pica Agora farta o lombo Aí Caramba, meu filho Caramba, aí Esse aí, filha Olha lá, ele fica vazando Não, eu apertei Depois eu ordei, ele vai Arma Arma Arma, não Ó Foi Tira e vira Aí Aperta mais a borracha Esse aqui tem que baixar, não tem? Esse aqui é menos, né? Esse aqui é do Curutura, hein? Nariz surto, silage Vem aqui, Curiosa Vem aqui, Curiosa Desverminar Isso Calma Cadê o couro? Não, não tem couro, hein? Vai pra cima Não tem couro aqui, hein? Não tem couro Sai dele Eita Sai dele Vai pra lá, você Vai, bota, hein? Cadê o couro? Ué? Aí não cata Aí não cata, é só puxar Ele não tá achando couro Segura a vaga, mano O que é que eu boto no chão? Deita no chão Então deixa deitar Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é dos outros Tira a cara dela, hein? Pega aí, aí Olha o pé Olha o pé Olha o pé Vai Vai, mas que vaga? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É, o que tá acontecendo? Furo o bezerro Aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui Cadê? Ó, enfia aí Fia, fia Aí, vai Aí, bineiro Aí, ó Pode levantar, Curiosa Pode levantar, Curiosa Essa aí, ó Boinha roboiada Essa aí, ó Essa aqui É estressadinha Essa aqui É estressadinha E essa caramela Esse branco Não deixou os miopes no final Esse branco Tem uma força O menino Que nem a força Carma branco Carma branco Carma branco Ó, que coro duro Que coro duro Tem uma força Olha Eita Foi Caramelo Caramelo Essa aqui também É revortada Caramelo Carma, filha Chega Chega rápido Maravilhão Caraca Vai Pega, brilhão Pega, pega, pega Carma, carma Carma Isso Terrem de leite Essa aqui Não tem sangue de leite Não Terrem de leite Você está aí Vai Vai Aqui acabou, né A doida É pra sair pra fora Agora Ó Eita Agora vamos pros grandes O menino jogou Ensino do aranfa Arpado Estou com as costas Arranhadas Passar pra cá Agora Nossa Que sasso Que tá esse tronco Ela já tá ouvindo Eita Estão querendo ir pro pasta, hein Não Vai assinar Pro pasta, não Essa aqui não tá achando que ela perdeu a crima Sabe que o O vermelho já tava subindo nela Cedo A mãe falou Então eu acho que não pegou Ele achou que ela tava preenha Já Então vai 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 É Mais fácil que da última vez É Isso aí Já vamos limpando aí Pode mandar? Então Vamos Vai 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 Unilá! Ei ai ai! Com a turma não entrar as outras não vai. Vamos! Vai para a manhã. Não vai entrar não. Essa aqui não vai entrar. aí vai vai vamos toca a frente toca a frente lá aí tá doida perdo demais não acho que faz não entrar tudo junto não entra não pode entrar picado entram tá dando conta é só vacinar ela não passa acho que vai passar por cima tá o negócio tinha que colocar aqui também colocar fazer a os cobrancas travou aí não entrou é para tentar é que entrar mais uma agora vai entrar não vai só tem que passar nessa aí eu tava aqui pai tava aqui atrás a não que só trava atrás também vai é o primeiro é mole demais abrir tem que pegar a cor não meu filho é filho do lado aí foi lá não vou ter que ir aí e aí e aí vai essa aí é barulhinha também foi aí fica aí do lado desse lado mesmo E aí Eita aqui vai foi vamos vocês agora ô meu Deus do céu pera aí vai 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 é que faz isso é velho E aí, coitado vermelhão, vermelhão ficou prensado aqui atrás, aí ó, fartou vaca de novo, é duas né Tá travado, tá travado não, tá travado não vai, não tá, tupiu, é, apertei num tá travado Ih, já levou uma 5, cuidado já, ô, oi, oi, nossa, você não tá enfiando, você não tá enfiando couro, imagina se fosse uma 5 mil cabeça Ó, apertou Aí, viu? Carma, carma, quanto que é pai? 40 40, o vermelhão também, parece que ele é menor Carma, vermelhão Carma, vermelhão Tá cabendo aí, ó Parece que cai mais, né? Parece que depois tá cabendo Ah, parece que vai uns 70 Não fica apertando o livro, meu bem Vai, rapidinho, rapidinho, joga, eu acho que fica indo depois Pronto, aí, ó Vamos mostrar? Vocês é muito chorona É, só que meia Coloca pra trás, gente, pode Afasta, marrão Afasta Espera aí Espera aí que o bilhão vem vindo lá Faz direitinho Coitado, vermelhão Mas quantas boiadas você já deu esse boi? Ah lá, ele trava, você não furou o couro Tem que varar, meu filho Alô, couro duro Última remessa Deixa esses daqui, né, moça Depois tem que ir Ixi, foi 50 Como é que volta? Joga quase tudo Depois tem as vacas ainda, moçada E o gado tá ficando lá dentro da mangueira ainda Pô, parece que ele vai fazendo isso Não, rapaz, desce um monte Aí Tem que jogar mais na frente, vamos levar pra ela O que você já fez aí? Só esse aí, só Arma fumaça É um, né? Sim, é um, aqui É, não, ajeita aqui O gato todo estressado Por que você está estressado? Vamos, vamos, vamos Não vai arrancar o portão, hein? Ai, o portão Ai, o portão O portão já não foi feita Eita, que as neloras Pera aí, pera aí Pera aí Fechar aqui Fechar aqui Eita, que as neloras ali entrou Abre Nelora ali entrou Batendo Vou soltar Abre, pode abrir Pode abrir aí, meu filho Abre pra lá A nelora lá entrou Entrou jogando o vermelhão pra cima ali Coitado Agora ali dentro é pouco Moçada ali é Seis cabeças Isso mesmo, seis cabeças Ô, pequenininho Vamos ter que botar você pra lá Porque o gato vai passar aqui E o ser muito grandão, né? Chegou E levar você embora Entra lá Entra lá Aí Tá aberto, hein? E aí Bora dar um desvelhecimento Vocês Vamos Ô, Cotinha Isso, essa daqui é mais baixinha Vai ficar lá embaixo No fundo do Vai ficar lá embaixo No fundo Do tronco Abre aí, meu Vamos ver se vai ser mais fácil Ou vai ser mais difícil Né, Coratão, velho Vamos pra dentro Vamos 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 Aí, ó Mais fácil Deixa entrar tudo Já deixa entrar tudo Vai embora Vamos Mas não vai caber os dois também Toca pra frente Coloca pra cima Ou pra trás Esse daí Nós vamos fazer esse aqui Esse é baixinho também Não vale enrelar Só dois Isso aqui é a mesma coisa Só que essa deserra Aí você vai botar Se tivesse entrado Tudo apertado Tinha dado Ô, você viu o negão Beirando? Você viu? Ficou brabo Ó, esse é outro Esse aqui é aquele Que tem uma carência Muito longa O que que fazer Nesse daqui Mas não quer voltar pra trás Não joga atirando, pai Quanto que é? Daí que eu doso ele Não, pode deixar Dosa ele É, carbunco, verme, carrafato Joga e dosa na mão mesmo Carma aí, Coratão Tá acabando ali, ó Tem mais um no lombo ali, ó Carma aí Aí, mastiga o mato aí Jogou nada Acabou? Mais uma ainda? Uma agulhada Cabrunco Olha aí, nós segura o gado Pra vacinar É só nós que faz essas loucuragens aqui Espera aí que faz com uma agulhada Carma Acabou? Acabou? Acabou Aí, Coratão Vai Carma aí Onde? Ele é Esse daquela chifrutinha da serra também Ó, quer voltar de novo Vamos embora Toma casa aí É, os meninos da pecuária Uhul Uhul Não para Uhul Senta aqui Aqui não é vacina mesmo Os meninos da pecuária Então vamos, buzina Então vamos, buzina Isso aqui tudo de uma vez só Última remessa do dia Moça Aí, ó Acabamos a vacinação É duro a cor da Chiquita Quanto, pai? 40? 40 Só que essa branca aí Essa daqui você pode botar uns 30 30, não é? Tá Já vamos na Chiquita E 30 na Polaca Aí Aí, Polaca Pronto Olha lá Quem é que tá foi? Uma aguiona Pra tocar dentro Você só vai furando Ah, sim É Olha lá Olha lá Mas já tá voltando? As aqui pra lever a pasta Já, pai Vou botar umas pra fora Já Agora já acabou E a estrela não apareceu aqui hoje? Que milagre Aí, vocês podem pro pato já Tá liberado pra descer pra lá já Mas deixa eu beber água aí, mano Acho que eles não querem beber água, não E é essa aí, moçada Fechamos mais um Moça Vlog É, esse aqui é o fechamento do segundo, né? Aí, gravou um monte Eu achei que nem ia vacinar o gado um monte Mas por fim, o patrão quis deixar pra hoje Mas tá aí, ó Tá feito E é isso aí, meus filhos Não se esqueçam de se inscrever no canal De ativar o sininho Pra receber as próximas notificações O próximo vídeo vai sortar por aí Seguindo nas redes sociais também, moçada Abimaiorranieri Lá no Instagram Abimaiorranieri E nas outras plataformas Tudo também Abimaiorranieri Só se vocês pesquisarem lá Que tamo É nóis É Mais alguma coisa? Eu acho que é só Deus abençoe demais vocês, meus filhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau